É isso aí pessoal, então vamos lá então imediatamente criar o nosso primeiro projeto aqui envolvendo a parte aqui dos beacons, né? IoT, então aqui nós temos já, só para mostrar aqui, então esse aqui foi o curso passado que eu mostrei lá no curso do Bio 2, né? Foi muito legal a parte de quiz, a parte de câmera, anotações, foi muito interessante esse meu curso anterior. Então agora já, sem perda de tempo, vamos criar aqui um projeto novo para a gente poder estar trabalhando com os beacons, né? Só antes, eu vou dar um grande abraço lá para o meu aluno Jean Charles, ele que esteve na minha palestra lá em Caruaru, viajou centenas de quilômetros, não me engano, foi 300 quilômetros, ele e o grupo lá para assistir a minha palestra lá, disse que foi maravilhoso, então um grande abraço ao Jean, está aqui, a foto aqui, o Jean aqui, e o pessoal lá da empresa dele que viajaram muitos quilômetros para assistir a minha palestra lá em Caruaru, no Pernambuco, certo? Essa aqui foi a palestra, está aqui, ele aí, então, cara, eu olhando essa foto aqui, eu tentei lembrar por que será que o pessoal do Rio está dando tanta risada aqui, estão se esborachando ali, alguma coisa que eu falei, eu não lembro o que é, mas tudo bem, então quem quiser a minha palestra é só entrar em contato e vamos então de imediato criar o nosso projeto, certo? Aqui, então vamos lá, vamos criar aqui um projetinho, vai que eu tenha feito alguma alteração, então, pessoal, é o seguinte, eu já vou colar aqui, então, o cabeçalho já da pé, que eu tinha copiado antes, e vou salvar isso aqui, eu já criei uma pastinha chamada IoT aqui, esse aqui é o nosso primeiro projeto, dá o nome aqui de projeto 1, certo? Nosso primeiro projeto aqui, vamos aqui salvar aqui, projeto 1, iBeacon, certo? Bom, beleza? Então é o seguinte, pessoal, vamos de imediato, então, sem perder tempo, que já criaram o nosso projeto, então é o seguinte, veja que nós, aqui dentro desse system, nós temos aqui um cara chamado TheBeacon, TheBeaconDevice, ok? Então, o que é isso aqui? Vejam que, para mim, poder trabalhar então, com eles, eu tenho que arrastar esse cara para cá, porém, ele está desabilitado, e é muito interessante perceber que, às vezes, o seu aluno não sabe o que é, ele acha que esse Delphi ou esse computador não funciona o Beacon, daí o cara já desiste, já fica brava, já fica puto da cara, né? Enfim, né? Na verdade, o que é, pessoal? Aqui, na verdade, ele está selecionado para o Windows, e o Windows, ele ainda não comporta, então, o uso de Beacons, talvez a nova versão do Windows, vai comportar, essa é a versão que ainda não está comportando, tá certo? Então, o que nós vamos fazer? Se você parar aqui, até ele, até, se tu parar aqui em cima, até ele diz, ó, se tu parar em cima, ele diz assim, ó, veja, suportado, plataformas que ele suporta, iOS, OSX, Android, só que nós estamos no 32, certo? No Windows, certo? Por isso que ele não está funcionando, tá ok? Então, vamos pegar aqui o Android agora, vamos pegar aqui o Beacon aqui de novo, e, opa, veja que ele já voltou a funcionar. Então, pessoal, é coisa simples, é simples, só que se tu não sabe, dali a pouco tu já não sai do chão, não consegue nem iniciar, porque tu não conseguiu adicionar o componente aqui dentro, tá certo? Então, vejo que aqui, se você der o F12, ó, F12 aqui, adicionou os componentes aqui, beleza? Vamos salvar esse cara aqui, e, ó, vejo que tá tudo funcionando, tá certo? Se você pegar aqui o Windows 32 bits aqui, e você tentar rodar depois esse cara aqui, isso aqui depois vai dar um erro, certo? Porque ele não está preparado pra trabalhar com ele, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, então, esse cara aqui, ele tem algumas propriedades, eu não quero, pessoal, neste primeiro momento, já, de cara, ficar dando muita teoria, ficar falando milha e uma coisa, tá certo? Porque eu gosto de ser um pouquinho mais prático possível, eu vou falar só rapidamente, então, o que que fazem cada um, esses caras aqui, mais uma ideia por cima mesmo, quem sabe, mais pra frente, eu consiga estar me aprofundando mais com vocês. Mas, assim, resumidamente, pra vocês, então, esse primeiro aqui, pra começar, pessoal, normalmente você deixa como default, né? Pode deixar isso aqui como default, mas, assim, ó, pra não passar em branco totalmente, então, esse Bacon Date Time aqui, esse cara indica o tempo em milissegundos pra considerar que o sinal foi perdido ou não está acessível, tá certo? O sinal do Bacon, né, que é um sensorzinho ali, ok? Nós temos esse CalcMod aqui, inclusive, ele tem duas opções, Hal, Estabilized aqui, é o modo de cálculo utilizado pra fornecer os valores da distância e do RSSI, tá certo? O RSSI, pessoal, na verdade, o que que ele é? Ele é o indicador de intensidade do sinal que é recebido, e a gente já começa a entrar aí, um pouquinho na parte da teoria, né, um conhecimento mais aprofundado dessa questão aqui do sinal, tá ok? Então, não quero me aprofundar aqui, pelo menos nesse primeiro momento, nisso aqui, tá ok? Vamos pegar aqui, esse Hal aqui, então, seria, indica que essa distância e o sinal, que é o RSSI, retorna valores de linha e o outro, então, valores estabilizados. Vamos deixar o que é default, que é exatamente o estabilizado, tá ok? Nós temos esse Enable aqui, que, na verdade, ele é a propriedade que indica esse componente e começa a procurar por esses sinais, por essas regiões, né, automaticamente ou não. Então, veja que o default dela é falso. Então, se você já deixar ativo aqui, tu rodar no celular, ao executar esse aplicativo, ele já começa a procurar, então, por esses sinais, tá ok, pessoal? Bom, tanto faz aqui, se tu quiser deixar assim, tu deixa, senão tu bota um botão iniciar e aí ele começa a procurar, tanto faz, tá ok? Nós temos esse nosso, bom, LifeBind Designer aqui, certo? Que a gente já trabalhou bastante aqui com os LifeBinds, que você já sabe o que que é. Nós temos aqui, então, também o Mod, né, que nós temos aqui, que é o Standard e que é o Alternativo, que indica, então, o tipo desses sensores que serão, então, monitorados. Existem, então, os iBeacons padrões, né, que são os standards, tipo esse meu aqui e também existem os alternativos, tá ok? Nós estamos com esse standard e justamente é o padrão. Uma coisa muito importante aqui, essa região aqui, veja que ele, esse beacon aqui, ele já traz aqui uma região aqui. Nessa região aqui, você vem com o botão direito aqui e pode adicionar um item, certo? Ele tem, então, aqui o Major, tem essas transibilidades aqui e o mais importante aqui, nesse primeiro momento, é esse UID, que vai ser, na verdade, então, o meu identificador, tá ok? Se você vier aqui, então, vamos pegar aqui, aqui no site developer, operaristmotri.com iBeacon, que é, então, esse meu iBeacon aqui, o fabricante, veja que ele tá dizendo que todos os beacons aqui, padrões aqui, veja que eu estou aqui no iBeacon, o default UID é esse cara aqui. Então, é esse cara aqui que eu devo colocar ele pra dentro, então, lá dele, tá ok? Então, é esse cara aqui que eu devo colocar. Uma coisa importante, pessoal, você tem que botar isso aqui entre chaves, tá? Vou dar um Ctrl V aqui, dá um Enter. Se você não colocar entre chaves aqui, ó, ele já vai dar um erro, ó, veja que, olha, is not, não é um valor válido pra guia, só porque eu tirei a chave. Então, veja que, às vezes, o cara pensa, ah, mas o meu número tá errado, ah, não sei o quê. Não, é só a chave que tinha faltado. Tá ok, pessoal? Isso aqui é o básico do básico que a gente precisa pra fazer funcionar aqui o meu iBeacon. E, pra finalizar, então, nós temos esse Scanning Sleep Time, Scanning Time aqui, então, que, na verdade, é o tempo, né, em milissegundos aqui pra fazer esse escaneamento, pra dormir, pra fazer a digitalização, então, desse escaneamento, tá ok? E nós temos esse nosso SPC aqui, que indica o valor da constante para a propagação do sinal utilizado nesse cálculo pra calcular a distância. Esse tag aqui, a gente já trabalhou com tag aí no meu curso de Delphi, né, era armazenar um valor, um valor native int, uma parte de um componente. Então, pode estar trabalhando com ele. Não vou me aprofundar nesse primeiro momento aqui, talvez mais no final desse curso ou até mesmo no segundo curso, tá ok? Nesse primeiro momento, pessoal, o que eu quero que vocês entendam? Eu preciso de ser Beacon aqui, certo? Esse cara aqui, eu posso ter N Beacons, certo? Com esse cara aqui eu já consigo, por exemplo, vamos supor que eu tenha três iBeacons aqui numa loja, num hospital, dentro da tua casa, um em cada lugar da tua casa. Então, com esse único aqui eu já consigo estar monitorando os três, ou seja, quando eu caminhar com meu celular, eu já consigo, então, fazer com que ele detecte, consigo entrar nessa área dos três com um único iBeacon, tá certo? Então, não precisa ter um iBeacon pra cada um deles, não. Esse cara aqui, com essa região aqui, eu consigo estar monitorando vários, ou seja, eu posso entrar na região de vários, depois tu pode fazer com que, ah, consegue identificar em qual área você entrou, certo? Ah, entrei na sala, entrei na cozinha, entrei no apartamento médico, no bar, enfim, depois, futuramente, tu pode gravar essas informações em um banco de dados, pode identificar quem é que foi a pessoa que entrou, tá certo? Enfim, isso aí é uma gama infinita aí de coisas que você pode estar fazendo, tá ok? Então, na próxima videoaula a gente vai botar a mão na massa, vamos implementar aqui um códigozinho, tá certo? Na próxima videoaula a gente volta, até mais e tchau!